A partir de agora, vocês vão dançar com as batidas mais quentes de todo o planeta. Seu março para viajar ao som do poderoso. DJ Marquinhos. A partir de agora, vocês vão dançar com as batidas mais quentes de todo o planeta. 5, 4, 3, 2, 1. Esta música não é apenas o lançamento. Esta music, esta music, esta music será o sucesso mais quentes de todo o planeta. Esta música não precisa ser para o DJ Marquinhos. A partir de agora, vocês vão dançar com as batidas mais quentes de todo o planeta. A partir de agora, vocês vão dançar com as batidas mais quentes de todo o planeta. A partir de agora, vocês vão dançar com as batidas mais quentes de todo o planeta. A partir de agora, vocês vão dançar com as batidas mais quentes de todo o planeta. A partir de agora, vocês vão dançar com as batidas mais quentes de todo o planeta. A partir de agora, vocês vão dançar com as batidas mais quentes de todo o planeta. A partir de agora, vocês vão dançar com as batidas mais quentes de todo o planeta. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.